Olá, eu sou a Priscilia Maguti e no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês este lindo casal de patinhos em crochê que eu fiz com apenas um novelo de linha Charme e alguns restos de linhas coloridas. Eles são super econômicos e dá para vocês venderem por um preço bem bacana. Mas antes de iniciar o tutorial, eu peço por favor para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem o sininho para receber as notificações. Os materiais que eu vou utilizar são agulha de crochê número 1,75, tesoura, marcadores, agulha de tapeçaria, enchimento, dois pedaços de arame, sendo dois deles de aproximadamente 15 centímetros para fazer os pés e as pernas e um menor de aproximadamente 5 centímetros para o pescoço. Também vou utilizar cola para artesanato, alfinetes e olhos com travas de segurança de 10 milímetros. E as cores que eu vou utilizar são o branco, que é a cor principal, um pouco de verde, um pouco de rosa, amarelo, azul para gravata e o caramelo para fazer os pés e os bicos. E caso vocês queiram utilizar os mesmos materiais que eu estou utilizando neste vídeo, eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado os links para vocês adquirirem esses materiais. Comprando esses materiais, vocês me ajudam a trazer mais conteúdos aqui para o canal. E agora vamos ao tutorial. Então eu vou começar pela cabeça, com a linha branca e a agulha 1,75, fazendo um anel mágico com seis pontos baixos dentro dele. Fecho o anel e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Na segunda carreira eu vou fazer seis aumentos, então em cada um dos pontos da carreira anterior eu vou fazer dois pontos juntos e no total eu vou ter 12 pontos baixos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na terceira carreira, eu vou começar com um ponto baixo e um aumento. Essa vai ser a sequência da carreira e vou fazer ela até o final. No total, eu vou ter 18 pontos. Na quarta carreira, eu vou começar com um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento. E no próximo, um ponto baixo. Vou repetir essa sequência até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Na quinta carreira, eu vou começar fazendo três pontos baixos. E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final. Na sexta carreira, eu vou começar com dois pontos baixos. Um aumento. E dois pontos baixos. Vou repetir a sequência até o final. E no total, eu vou ter 36 pontos. Na sétima carreira, eu vou começar com cinco pontos baixos. E um aumento. Vou repetir essa sequência até o final da carreira. E no total, eu vou ter 42 pontos. Na oitava carreira, eu vou começar com três pontos baixos. Um aumento. E três pontos baixos. E três pontos baixos. Vou repetir essa sequência até o final da carreira, totalizando 48 pontos baixos. Na nona carreira, vou começar com sete pontos baixos. Vou repetir essa sequência até o final da carreira, onde vou ter 54 pontos baixos. Vou repetir essa sequência até o final da carreira. Na décima carreira, vou começar com quatro pontos baixos. Um aumento e quatro pontos baixos. Vou repetir essa sequência até o final, totalizando 60 pontos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na décima primeira carreira, vou começar com nove pontos baixos. E um aumento. Vamos lá. 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 Na décima segunda carreira, eu vou começar com cinco pontos baixos. Um aumento e cinco pontos baixos. Vou repetir essa sequência até o final da carreira, onde eu vou ter 72 pontos baixos. Um aumento e cinco pontos baixos. Nas próximas seis carreiras, que serão da décima terceira até a décima nona, eu vou fazer ponto sobre ponto. São seis carreiras com 72 pontos baixos cada uma. Na vigésima carreira, eu vou começar com 29 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, pulo um ponto, faço 12 pontos baixos. Faço novamente uma correntinha. Pulo um ponto e finalizo com 29 pontos baixos. Faço novamente uma correntinha. 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 Este espaço de uma corrente é onde nós vamos posicionar os olhos. Nas próximas cinco carreiras, que serão da vigésima primeira até a vigésima quinta, eu vou fazer ponto sobre ponto. São cinco carreiras com 72 pontos baixos cada uma. Aqui no espaço de uma corrente, eu vou colocar os olhos. Na vigésima sexta carreira, eu vou começar com cinco pontos baixos. Uma diminuição. E cinco pontos baixos. Vou repetir essa sequência até o final da carreira, totalizando 66 pontos baixos. Na vigésima sétima carreira, eu vou começar com nove pontos baixos. E uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira, onde eu vou ter 60 pontos baixos. Na vigésima oitava carreira, eu vou começar com quatro pontos baixos. Uma diminuição. E quatro pontos baixos. Vou repetir essa sequência até o final da carreira, totalizando 54 pontos baixos. Na vigésima nona carreira, eu vou começar com sete pontos baixos. E uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira, e no total, eu vou ter 48 pontos baixos. Na trigésima carreira, eu vou começar com três pontos baixos. Uma diminuição. E três pontos baixos. Uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira, onde eu vou ter 42 pontos baixos. Na trigésima primeira carreira, eu vou começar com cinco pontos baixos. E uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira, totalizando 36 pontos baixos. Coloque enchimento. Na trigésima segunda carreira, eu vou começar com dois pontos baixos. Uma diminuição. E dois pontos baixos. Uma diminuição. E dois pontos baixos. E três pontos baixos. Na trigésima terceira carreira, eu vou começar com três pontos baixos. E uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira, totalizando 24 pontos baixos. E três pontos baixos. E nas próximas cinco carreiras, que serão da trigésima quarta até a trigésima oitava, eu vou fazer ponto sobre ponto. São cinco carreiras com 24 pontos baixos cada uma. A器í na máquina. Corta a linha. Como? Corta a linha. Coloque enchimento. e agora eu vou colocar este tubo dentro da cabeça o padrão das asas eu vou deixar aqui na tela vocês vão fazer duas vezes é bem simples, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer com facilidade então eu já volto com vocês agora eu vou fazer o pé com a linha marrom eu vou começar fazendo um anel mágico com seis pontos baixos dentro dele fecho o anel e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto na segunda carreira eu vou fazer seis aumentos totalizando 12 pontos baixos na terceira carreira eu vou começar com três pontos baixos e um aumento vou repetir essa sequência até o final da carreira totalizando 15 pontos baixos na quarta carreira eu vou começar com dois pontos baixos um aumento e dois pontos baixos vou repetir essa sequência até o final da carreira na quinta carreira eu vou começar com dois pontos baixos e um aumento e um aumento vou repetir essa sequência até o final da carreira e no total eu vou ter 24 pontos baixos na sexta carreira eu vou começar com três pontos baixos e um aumento vou repetir essa sequência até o final da carreira na sétima carreira eu vou fazer ponto sobre ponto e um aumento na sétima carreira eu vou fazer ponto sobre ponto são 30 pontos baixos na oitava carreira eu vou começar com uma diminuição 11 pontos baixos 11 pontos baixos 2 diminuições 11 pontos baixos e uma diminuição no final eu tenho 26 pontos na nona carreira eu vou começar com uma diminuição 9 pontos baixos 2 diminuições 9 pontos baixos e uma diminuição no final eu tenho 22 pontos na décima carreira eu vou fazer ponto sobre ponto são 22 pontos baixos e adiciono mais um na décima primeira carreira vou começar com uma diminuição 7 pontos baixos 2 diminuições 7 pontos baixos e uma diminuição no total eu tenho 18 pontos na décima segunda carreira eu vou começar com uma diminuição 5 pontos baixos 5 pontos baixos 5 pontos baixos 5 pontos baixos e uma diminuição e uma diminuição no final eu tenho 14 pontos e uma diminuição no final eu tenho 14 pontos 5 pontos baixos 5 correntinhas 5 correntinhas pulo 5 pontos baixos 5 pontos baixos e faço 8 pontos baixos 5 pontos baixos No total eu tenho 14 pontos. Na décima quarta carreira eu vou começar com um ponto baixo. Agora eu vou fazer cinco pontos baixos em cada uma dessas cinco correntes. Na décima quarta carreira eu vou começar com um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma diminuição. Três pontos baixos. E finalizo com uma diminuição. No total eu tenho 12 pontos. E na décima quinta carreira eu vou fazer seis diminuições, totalizando seis pontos baixos. E aí 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 Agora eu vou pegar o meu arame de aproximadamente 15 centímetros. Percebam que eu fiz um gancho aqui na ponta com o auxílio de um alicate e coloco dentro do pé. Agora nós vamos trabalhar nas correntes. Vou começar pela parte de trás fazendo cinco pontos baixos. E aí E aí E aí Um ponto baixo na lateral. Cinco pontos baixos na frente. E um ponto baixo na lateral. E aí Vou continuar com 12 pontos. Vou continuar com 12 pontos. Um ponto baixo na lateral. Um ponto baixo na lateral. E uma diminuição. Vou repetir essa sequência mais duas vezes. E no final eu vou ter nove pontos baixos. Um ponto baixo na lateral. 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 nós não vamos colocar enchimento nos pés é somente o arame e agora façam o segundo pé para fazer o bico eu vou começar com 6 correntinhas e a partir da segunda correntinha eu vou fazer 4 pontos baixos na última correntinha eu faço 3 pontos baixos juntos volto fazendo 3 pontos baixos e no mesmo espaço onde eu fiz o primeiro ponto eu faço um aumento no total são 12 pontos baixos na segunda carreira eu vou começar com um aumento 3 pontos baixos 3 aumentos 3 pontos baixos e finalizo com 2 aumentos no total são 18 pontos na terceira carreira eu vou fazer ponto sobre ponto são 18 pontos baixos na quarta carreira eu começo com um ponto baixo um aumento 3 pontos baixos e agora eu vou fazer a sequência com um ponto baixo e um aumento repetindo 3 vezes 3 pontos baixos 3 pontos baixos e vou repetir a sequência no final eu tenho 24 pontos baixos e na última carreira eu vou fazer ponto sobre ponto são 24 pontos baixos e na próxima carreira eu vou fazer a sequência agora para fazer a sequência agora para fazer a parte de baixo do bico é só repetir a primeira carreira da parte de cima e para costurar o bico eu procuro a vigésima primeira carreira da cabeça posiciono entre os olhos e costuro o centro fica um pouco mais alto do que as laterais e a parte de baixo do bico eu coloco logo abaixo dessa parte maior bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você quiser me ajudar a fazer esse canal crescer ainda mais compartilhe esse vídeo nos grupos de crochê com a família, com os amigos, quem vocês quiserem o importante é compartilhar e eu volto num segundo vídeo para a gente finalizar esse casal de patos um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo